E aí galera do Youtube, tudo bem? Aqui é o Vinicius e hoje iremos jogar um mod de heróis Exatamente isso, um mod de heróis Pra aí a gente testar os heróis, né? Tendo vários heróis, cara, tem o Superman, tem o Homem de Ferro, tem também o Homem-Aranha E... então a gente vai testar os mods aí Provavelmente quando aparecer os Homem-Aranhas, eu vou deixar os Homem-Aranhas por último Por causa que eu quero testar os Homem-Aranhas no mapa de cidade Então vamos lá Vamos lá, né galera? Vamos pegar os... aí Os bonecos Pronto Eu vou ver aqui um interessante pra gente pegar Tá? Deixa eu ver Olha, temos o Homem-Lander Cara, eu só vou pegar os melhores Aqui Que eu não vou mostrar todos, claro, tem muitos Mas também eu vou mostrar bastante Vou mostrar aqui Do Iron Man que eu mais gostei Vou mostrar... Tem que mostrar o Venom, né? Black Manta Capitão América Deadpool Que é muito interessante, parece Homem-Nin-Man Deixa eu ver o outro aqui Riot Toxin Não Deixa eu pegar o rápido aqui Reverse Fresh Não Brequeada Não Fresh Vou pegar o Fresh Superman Venom Ok Vamos de Homem-Lander Deixa esses dois aí Ok Vamos testar o Homem-Lander Como que eu vi Homem-Lander Aqui, ó Tá bem bonito, hein? Deixa eu ver Vamos ver Ele de frente Ó Tá bem bonito Nossa, velho Olha isso Soltando um raiozão Nossa Tá muito Tá muito Tá muito Bem feito Cara Esses caras que fizeram a versão Pro Mobile Disso Tá muito Tá muito Bem feito Olha Nossa Senhora Depois eu vou testar isso Num mapa de cidade Infelizmente o Homem-Lander Só tem esses poderes Ou a pena mesmo E agora ele vai pro Homem-de-Ferro Olha que animação Foda A animação Pica Ele voa Óbvio Claro que ele vai voar Vamos pousar aqui Aí Temos o Jarvis Que ele vai dar O repulsor Que até agora Eu não sei pra que serve Vai dar também Deixa eu ver Outro repulso Não Eu quero outra coisa Ó Tem o poder Do escudo Também temos O De novo O escudo Acho muito maneiro O escudo Velho Ó Animação Bonitinha A animação Tá muito bem feita Também Do escudo Deixa eu ver De novo O escudo Acho que só tem isso Cara Infelizmente Só tem isso Até que tá legalzinho Tá bem legalzinho Tá bem legalzinho Vamos Botar aqui Botar o Robinet Aqui também E vamos testar agora O Deadpool Tipo Ele pareceu Muito maneiro Fala Ó Cê é louco Velho E aí É isso Só que ele tem Provavelmente Tem que pegar A espada dele Deixa eu ver Essa é a pistola dele E tem que pegar A espada Cadê a espada Cadê as Katanas Katanas Acho que provavelmente Não deve tá aqui Ou deve ter bugado Também Né Não sei Ó As Katanas Eu não tô achando Infelizmente Mas a arma Sim As armas Sim As armas Ó Tá bem feita Só que não tá bem feita É maneirasso Viu Mas é uma pena Que A gente vai ter que eliminar ele Vamos pro Que é o nome Rewild Rewild Que que é isso Ah Tá bugado Que pena A textura Não foi Mas esse é o problema As vezes Por causa que Os mortos As vezes Não pega mesmo Ok O Rewild Tá bugado E ele só faz aquilo também Homem e o ferro Daqui eu acho que a gente já testou Não foi? Home Lander Cara Pra mim Eu acho que ele é a mesma coisa Que É a mesma coisa Que O Home Lander Home Lander Home Lander é a mesma coisa Só que Eu acho que a única coisa Que ele não solta Que ele não faz Ele não solta raio Né Esse é o problema É que ele não solta raio Mas ok Agora a gente vai Para o próximo Superman Que é praticamente A mesma coisa Também Mas cadê o Cadê o negócio Do Superman O raio Ele não tem? Esse daqui Eu não tô vendo Ah tá Eu acho que tem que pegar Separado Aqui Visão de calor Tô conseguindo botar Agora É mas a do Home Lander Era mais legal Né Era mais legal A do Home Lander Essa não é Tão legal Mas esse daqui Ah é Esse daqui Combina mais Aqui Pronto Agora sim Véio Também A gente pode pegar O do gelo Cadê Viu Do gelo A do gelo Que o Superman faz Também Tô gelando Tudo Uau E a do Achei bem legal A verdade Esse Superman Tá muito maneiro Só que Ele não veio Com os negócios Dele Eu tive que pegar Manualmente Então É Mas tá legal Viu Tá legal Agora Vamos ver O próximo Venom Venom Ó O Venom Tá bonito Viu Eu não sei Por que Agora o mod Resolveu Falar assim Se vira aí E Não vou te dar Mais nada Acho que Esse Smash Ground É do Venom Não é Nossa Tomara que Seja do Venom Provavelmente Esse daqui Também é do Venom Que é Tipo Uma linha Preta Né Cara Achei Muito Foda Pena que O Venom Ele não Faz Nada Claro Que o Frete Vai Correndo Aqui ó De raio Negócio De raio Não Esse daqui Não Mas ó Não podia ter Esse daqui Esse daqui E esse daqui Eu acho Eu acho que é o dele E o de dois Eu acho que é dele Também É Provavelmente Tudo é dele Mas esse daqui Da explosão Acho que não Muito provavelmente Deve ser do Homem de Ferro Ok Vamos pro Capitão América Aqui Deixa eu ver Tem o escudo dele Né Cadê o escudo dele Aqui O escudo dele Tá aqui Ele volta Nó Véi Capitão América Ó Tá forte Capitão América Tá fiel Tá fiel Gostei muito A esquina Tá muito maneira Eita O do Saitama Desfiz Deixa eu pegar De volta Cadê O do Saitama O do Saitama O do Saitama Que eu mais queria ver Caso que eu adoro Saitama Meu Deus Nossa Senhora Nossa Ele dá vários ataques Véi Ele dá um Explodiz Explodiz Prozão Assim Prau Deixa eu ver O que acontece Com essa vaca Aqui Prau Morreu 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 É realmente Quando você pula Deixa eu ver Se elas Tão mudando Olha aqui Ó Deixa eu testar Meu poder É você É deixa Esse aí também tá muito fraquinho Eu vi ele fazendo muito mais coisas Só que Acho que o meu bugou Quero ver o Shazam agora O Moon Knight O Thor O Hulk E o Batman Vamos ver aqui o Shazam John Quero que o Shazam vai voar E o Shazam deve ter esse daqui Não deve? Shazam que deve ter esse daqui Esse daqui E também Às vezes Esse daqui também Acho que encontrei aquele Que o Saitama tava A do Saitama Não Esse daqui é do Do Hulk Pena que O do Shazam aqui Não tem quase nada Aqui direito Shazam Shazam Ah Ah ele tem isso Ele tem Ele tem isso daqui O que é isso? Ele tem o Turnicrap Ele tem o Lighting Ele tem esse daqui Ele tem esse daqui também Cara Incrível Cadê os bonecos que tava Na minha mão? Tomeu tudo Que bosta Ok Eu tava com o Thor Né? Cavaleiro da Lua E o Hulk E o Hulk Cadê? Cadê? Por que eu deixei o Hulk cair? Ó Um Hulk Nossa No Explodiu tudo Ele também faz o Smashground 2 Nossa Nossa Ele faz o Sonic Punch Sabia que ele fazia o Sonic Punch E faz o Thundercrap também Além de pular outra mega alto Ele faz isso Pula altão assim Ok E agora por último O Thor Que iremos testar Testar o Stormbreaker Também Ó Toma Toma Ele pode voar também Toma Ele volta ainda Você é louco E o Stormtrooper Faz a mesma coisa Só não sei se ele roda também Acho que não É Provavelmente ele não roda Olha Quando ficou assim Ele recarrega Já que no Stormtrooper não Já no Mioni Olha Ele fica com um raiozinho E aí Quer levar Uma setada Que é Brrrrraau Muito maneiro Muito maneiro O O Thor O Thor é muito maneiro E agora Vamos pro último O último Dos últimos Que eu quero testar aqui O último mesmo É o Homem-Formiga É o Homem-Formiga Que tem o poder de Ir a átomos Microátomos Tá Deixa eu ver Muito maneiro Deixa eu ver Ó Também tem o Homem-Trix Aqui Será que tem como escolher um Alien Acho que não Eles não terminou Uh Fiquei pequenininho Eu cresci Queria que crescesse mais Mas foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Realmente espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo O vídeo foi meio ruimzinho Eu sei Mas é que eu fiz esse vídeo nas presas Só pra não ficar sem vídeo Entendeu? É isso Obrigado por ter assistido E tchau 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 Tchau